Olá queridos, eu sou a missionária Daniele Cristine, tenho 28 anos e eu vou dividir com vocês o dia que Deus me chamou de princesa. Bom, no início da minha conversão há 7 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu perdi tudo, eu fali e fui parar na rua. Deus assim começou a restituir a minha vida dia após dia, porém foi um processo lento que levou-se muitos anos. Eu perdi tudo, não tinha nem roupa para vestir e vivia nesse tempo da ajuda de muitas pessoas que sentiam no coração de me doar algumas roupas usadas. Deus querendo restaurar a minha identidade, eu era uma moça que só usava roupas pretas no mundo, eu gostava de rock'n'roll, ainda gosto, mas hoje escuto apenas rock'n'roll cristão. Mas no tempo eu era uma menina extremamente bruta, que só usava roupas pretas, que só andava olhando para o chão, que só usava maquiagens extremamente pesadas. E eu tinha autoestima baixa, eu me olhava no espelho e me sentia feia, eu não me sentia bonita, eu não me sentia aceita, eu só encontrava defeitos em mim. Até que teve um dia que eu já com intimidade com o Espírito Santo, já ouvindo a voz do Espírito Santo, no início da minha conversão, andando pela rua, o Espírito Santo me disse Filha, entra naquela loja. E era uma loja de vestidos. E eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro. E ele disse, entra e experimenta, só experimenta. E eu, tá. Entrei na loja, peguei um vestido, entrei dentro da cabine e experimentei. Era um vestido rosa, florido. Quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, minha vida eu me senti bonita, me senti mulher, me senti feminina, de uma maneira que eu nunca me senti antes. E ali naquele momento, o Espírito Santo, ele me disse, você é minha princesa. Foi a primeira vez que Deus me chamou de princesa. E ali dentro da cabine eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar muito. Porque eu tinha convicção de que era Deus falando comigo. A partir desse dia, Deus, ele não parou de me chamar de princesa. Ele sempre me chamou de princesa. Minha princesa pra lá, minha princesa pra cá, minha princesa faça isso, minha princesa faça aquilo, minha princesa diga isso. Passando-se algum tempo, eu comecei a congregar em uma igreja e eu comecei a contar as minhas experiências com Deus e muitos não acreditavam. Muitos diziam que era coisa da minha cabeça, que era fantasia da minha cabeça ou que eu estava louca. Até que teve um dia um pastor que não gostava de mim, fez uma pergunta em cima do púlpito, na igreja onde eu congregava e ele disse, O que que nós somos para Deus? E todo mundo respondeu, nós somos filhos. Alguns disseram, nós somos servos. Naquele momento me manifestei e disse, eu sou uma princesa. E naquele momento o pastor, ele me olhou com raiva e ele não gostou da resposta que eu dei e ele me ignorou totalmente. E ele disse, então, irmãos, eu estou falando sério, é um culto sério, por favor, levem a sério. O que que nós somos pra Deus? Todo mundo, filhos! E eu disse mais uma vez, eu sou uma princesa, Deus me chama de princesa. E naquele momento, mais uma vez, ele me ignorou, dizendo, não, Daniele, você é filha. E ele tentou me colocar no meu lugar, ele tentou tirar a minha intimidade com Deus. Deus me chama de princesa, não era ninguém, não era outra pessoa, foi o próprio Deus. E por que eu teria vergonha de falar, de testemunhar a maneira que Deus me chama? E naquele momento, quando eu disse que eu era uma princesa e aquele pastor me ignorou, todo mundo da igreja começou a rir, todo mundo da igreja começou a zombar de mim. E alguns chegaram até a cochichar entre si, tadinha, se achando princesa. E nesse tempo eu não tinha roupa direito, nesse tempo eu não era bonita fisicamente. O meu cabelo ainda era bem curto, ele não crescia, eu tinha alguns buracos no cabelo, eu estava muito abatida, eu não tinha roupas, eu não tinha nem perfume direito nesse tempo. Então, quando eu disse naquele momento que eu era uma princesa, as pessoas olharam para a minha aparência, para o meu físico e zombaram e riram dentro da igreja. Os próprios cristãos zombaram de mim. E eu saí da igreja muito triste, não debati, não briguei, não discuti. E saí da igreja muito triste com aquela zombaria, com a falta de fé das pessoas passando-se poucos dias. Na igreja teve uma conferência e um profeta muito famoso convidado. E no meio de todas aquelas pessoas que zombaram de mim, no meio de todas aquelas pessoas que riram de mim, inclusive na frente do pastor que não gostava de mim, aquele profeta se levantou e ele me disse na frente de todo mundo, moça, vem aqui na frente, se levanta. E eu me levantei e na frente da igreja inteira ele me apontou e me disse, Deus manda te dizer, você é uma princesa. E naquele momento a igreja inteira se calou. E eu simplesmente caí de joelhos e comecei a chorar e agradecer a Deus por ele estar me defendendo diante dos zombadores, por ele estar me defendendo e me honrando diante dos incrédulos. De Deus não se zomba. Se você está passando pela humilhação que for, por causa das suas experiências com Deus, por causa da sua intimidade com Deus, deixa nas mãos de Deus, você pode ter certeza, continue fiel ao Senhor, não negue-o, não negue suas experiências com Deus para agradar outras pessoas. Não tenha medo de testemunhar o sobrenatural, não tenha medo de testemunhar o impossível, porque o Deus do impossível, ele vai te honrar no tempo certo e ele vai calar a todos aqueles que duvidaram do próprio Deus na tua vida. Deus vai te honrar, amém? Faz a tua parte, não negue a tua experiência, não negue Jesus diante dos incrédulos, porque da mesma maneira que você não negar Jesus, ele também não vai te negar. E do mesmo jeito que você testemunhar sobre Jesus, o próprio Jesus virá e testemunhará em teu favor. Amém? Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe.